E aí A menina tá nervosa Eita nós Eita foi sentido Ai caralho foi sentido o capão redondo Ixi 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 Nossa senhora O trem que tava todo mundo certo que ia botar pra Clabinha Agora seguiu pra Capão Redondo Eita nossa senhora Não é a toa que a mulher tava explodindo Acho que ela vai ter que trocar o absorvente Ficou nervosa e deve estar menstruada de novo Amores que bom que você não tá aqui Cruz credo Agora vamos ver se o problema é só aqui Ou se também tem algum feridinho na linha de trem Na Esmeralda Ui Arthur Bobo O repórter Eu quase fui atropelado por uma mulher De ver Uhum 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 O negócio tá tenso Uhum 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 Uhum